Há um ano, o percentual de endividamento das famílias era maior, atingia 63,5%. Hoje, este número caiu para 58,2%. A diminuição do consumo, a persistência da inflação e a diminuição da renda e o elevado custo do crédito fizeram com que as famílias apertassem o cinto. O segredo de quem conseguiu se adequar foi observar, analisar e evitar contrair dívidas desnecessárias. Eu estou me adequando, a gente tem que priorizar aquelas contas mais necessárias para o nosso dia a dia que a gente não consegue ficar sem, que é o aluguel, que é a água, que é a luz. O cartão de crédito, a gente tem sido obrigado a diminuir um pouco esse gasto para tentar adequar aquela parcela do cartão de crédito no nosso orçamento e sempre não deixar atrasar nos bancos, que são os principais vigilantes. Os juros bancários hoje são altos e muitas vezes até abusivos. O primeiro momento é mais uma observação mesmo quanto ao mercado, né? Observar o momento que a gente está vivendo e se programar melhor com questão do cartão de crédito, outras despesas, despesas não tão necessárias, né? Tem uma observação mais minuciosa para evitar qualquer problema financeiro posterior que não possa ser cumprido, evitar ainda de implência, né? A análise da CNC, no entanto, indica que a manutenção de altas taxas de juros e o desemprego ampliaram o percentual das famílias com contas ou parcelas de dívidas em atraso, tanto na comparação mensal como na anual. Em setembro de 2015, esse percentual era de 23,1% e agora é de 24,6%. O economista Wilson Rocha, de Caratinga, explicou por que mesmo com a diminuição do consumo, o percentual de famílias com contas e dívidas em atraso aumentou. A gente tem uma quantidade de consumo menor, isso vai se refletir nas empresas, certo? E o que vai acontecer com isso? A gente vai ter uma diminuição do quadro de funcionários, tanto do comércio e da indústria, e aí, em virtude disso, vai gerar, vai manter o desemprego em alta. Esse desemprego em alta, ele vai colaborar para que a renda familiar ou a renda daquele indivíduo tenha uma redução, correto? E aí, com isso, ele vai, como ele já tem ali, geralmente são parcelas a longo prazo, ele vai optar por pagamento de uma parcela ou de outra dentro daquele consumo que ele já tem. E com isso, infelizmente, ele vai continuar, ou aquela família vai continuar atrasando boa parte do consumo que ela já havia programado. Segundo a pesquisa do total das famílias, 9,6% disseram não ter como pagar as dívidas adquiredas entre cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. O percentual de inadimplência é maior tanto na comparação mensal, em agosto, em relação a agosto, que era de 9,4%, quanto na anual, em setembro de 2015, que era de 8,6%. A proporção dos que se dizem muito endividados diminuiu de agosto para setembro, de 14,6% para 14,4% no total. Na comparação anual, no entanto, houve aumento de 0,5 ponto percentual. O tempo médio das contas atrasadas foi de 63,2 dias, sendo que o tempo médio de comprometimento com dívidas foi de 7,1 meses. Do total das famílias brasileiras, 21% estão com mais da metade da sua renda comprometida com este tipo de pagamento. O cartão de crédito permanece no topo da lista do tipo de dívida, com 76,3%, seguido do carnê, 14,8%, e do financiamento de carro, com 10,9%. Embora a expectativa de melhora do cenário seja lá para o final de 2017, quem começar a se organizar antes tem mais chance de sucesso no futuro. A dica pode ajudar. Uma boa saída agora, já que a gente está chegando no final do ano, é justamente com o décimo terceiro, aqueles ainda que estão empregados e tudo mais, é realmente utilizar esse décimo terceiro para fazer essa redução da dívida ou realmente quitar aquilo que já está em atraso, diminuir também aquele índice de inadimplência. Agora com o décimo terceiro, a gente tem as compras de final de ano, Natal, então é uma oportunidade para aquela pessoa que às vezes está desempregada, que está procurando um trabalho com esse emprego temporário, pegar todo esse recurso que ela vai ganhar e tentar também diminuir ali as suas dívidas.